Há várias coisas belas no mundo que não é possível descrever-se. Só uma coisa nos entristece, os preços quando vamos fazer compras. Ofusca todas as belezas que existem. Essas palavras foram escritas pela autora Carolina Maria de Jesus, no livro Quarto de Despejo. Ele foi lançado em 1960 e descreve a realidade de uma favela na década de 50. Mas cai como uma luva para o momento que a gente vive agora, né? Essa obra é um marco para a literatura brasileira por ser um retrato vivo, doloroso e de certo modo atemporal sobre a realidade de pessoas pobres que vivem nas periferias do país. As coisas melhoraram um pouco de lá para cá, é verdade, mas o cenário ainda está bem longe do ideal. Uma ida rápida ao mercado confirma isso. Pensa aí, quantas coisas você consegue comprar hoje com uma nota de 20 reais? O preço sobe, o poder de compra cai e cada família se vira como pode para continuar botando comida na mesa. Se a gente comparar o Brasil do passado com o de hoje, tem outra coisa que também não mudou. Mulheres negras, como a Carolina Maria, continuam sendo as que mais sofrem com essa avalanche de más notícias econômicas. O motivo? A junção de dois fatores históricos, como o machismo e o racismo, as coloca sob a milha da vulnerabilidade social. Muitas delas são também as únicas responsáveis pelo sustento da família, o que deixa essa equação ainda mais difícil de resolver. Nesse episódio especial, que marca o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha, nós vamos contar histórias de mulheres que sentem essa realidade na pele. São mulheres que chefiam suas famílias e que superaram obstáculos para conseguir mudar a própria realidade. Eu sou a Erika Paixão e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. Mas não tá ruim pra todo mundo? É, tá complicado pra muita gente. Todo brasileiro sente a crise econômica na prática, mas não da mesma maneira. Tem uma analogia que ficou bem famosa durante a pandemia, que diz que estamos todos passando pela mesma tempestade, no mesmo mar, mas uns estão num navio e outros estão num barquinho. É mais ou menos essa a ideia. Historicamente, pessoas negras sempre estiveram nesse barquinho. Mesmo sendo 56% da população brasileira, segundo o IBGE, essas pessoas são subrepresentadas em espaços de poder, geralmente ocupam posições mais baixas do mercado de trabalho, moram nas áreas com as piores condições das cidades brasileiras e lidam com a violência e exclusão social de forma mais intensa. Quer um exemplo? Pessoas negras recebem salários até 31% menores, em comparação com pessoas brancas, com o mesmo grau de escolaridade. Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, entre a parcela mais pobre da população, os negros são 32,9%, de acordo com o IBGE. Esse cenário, que já não era muito bom, piorou com a pandemia. Pelo menos 61 milhões de pessoas estavam em situação de pobreza em 2021, segundo um estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo. Antes da pandemia, 33% das mulheres negras estavam abaixo da linha da pobreza. Em 2021, esse número subiu para 38%. Ou seja, o Brasil segue reproduzindo desigualdades sociais, fazendo com que a corda arrebente do lado mais fraco. E como estão os lares chefiados por mulheres negras? Pelo menos 55% das famílias brasileiras hoje são lideradas por mulheres negras, que chegam a essa condição pelos mais diversos motivos. Segundo um levantamento da consultoria e dados, feito com base em números do IBGE. Umas buscam por renda após uma separação, outras querem independência e correm em busca dela. Esse segundo caso representa bem a história da Alessandra. Lembra o Prouni? Então, eu estudei como cotista. Eu consegui 50% de bolsa. E aí, eu tinha 50%, só que eu tinha que ter os outros 50, né? Pra terminar de pagar a faculdade. E os custos. Então, muitas vezes, quando eu morava sozinha, eu ainda não era casada, eu cheguei e eu só tinha o dinheiro de uma condução. Porque, além de tudo, no meio eu fiquei desempregada, tá, menina? Fui morar de favor. E aí, eu lembro que eu estudava na saúde. Aí, eu só tinha o dinheiro da volta. Eu andava do jabaquara até a saúde a pé, voltava a pé pra conseguir ir pra casa. Tinha dias que eu chegava em casa, mas eu não tinha o dinheiro pra almoçar, não tinha o dinheiro pra comer. Aí, eu comia salgadinho, porque era o mais barato. Não tinha. Não tinha o que fazer, né? Também fiquei devendo a faculdade. Tive que renegociar nos 50%. E eu falo que nunca foi fácil. A Lê sempre foi uma mulher independente e passou por poucas e boas pra conseguir o diploma e mudar a própria realidade. Ela e a irmã fizeram parte das primeiras gerações de estudantes beneficiados pela política de cotas do país, que até então eram optativas pra algumas universidades. Ela se casou, teve uma filha e permaneceu sendo a principal pessoa da família a manter as contas da casa em ordem. Entre idas e vindas, ela se encontrou na área da saúde e se formou enfermeira. O passo seguinte pra realizar os próprios sonhos e continuar financiando os sonhos da família foi empreender. Daí, veio a ideia de abrir uma empresa de cuidadores. Eu sou a diretora da empresa, né? E o meu esposo, ele me auxilia na parte com a contabilidade financeira em si da empresa, né? Tenho uma filha de 10 anos, tenho a casa, tenho o esposo, tenho a família. Tem toda a outra parte que precisa ser administrada. Porém, o que eu falo, não existe fim de semana, não tem folga, não tem feriado. Mas se me perguntasse hoje, hoje eu posso te responder. Ah, Alessandra, você faria tudo de novo? Hoje sim, faria tudo de novo. A história da Alessandra foge da regra que diz que 65% das famílias chefiadas por mulheres negras hoje sofrem com insegurança alimentar, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Mas ela entra na estatística quando o assunto é empreendedorismo. Segundo o Sebrae, 49% das mulheres que abrem um negócio hoje são as principais provedoras da família. Já a porcentagem de mulheres negras que empreendem fica em 48,5%. Muitas delas, inclusive, abrem um negócio por necessidade e recebem a menor renda média, de R$ 1.384. Essa migração para o empreendedorismo, muitas vezes, é a única saída que essas mulheres encontram. Afinal, se a gente fosse imaginar um perfil médio da pessoa desempregada no Brasil, ele seria o de uma mulher, jovem e negra, de acordo com a média geral dos dados IBGE de 2021. E como lidar com a dupla jornada? Dupla ou tripla, como no caso da Iane. Ela é graduando em serviço social e trabalha como consultora de diversidade e inclusão. O marido ajuda a equilibrar os pratos da parentalidade, da universidade e do sustento doméstico. Mas os desafios e os medos são constantes. Voltar ao trabalho depois da maternidade também foi difícil. Coisa que acontece com 43,7% das mães que deixam seus postos no emprego para se dedicar à gestação, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Como chefe de família, eu hoje tenho, como dependente de mim, o meu marido e a minha filha de 3 anos. Eu comecei realmente a ser a chefe da minha família há uns 2 anos atrás, quando eu decidi que deveria voltar ao mercado, que não foi fácil. Tive muitas dificuldades de ingressar no mercado como mãe. Uma mãe muito jovem, eu tinha ali meus 23 anos. E passei por muitas dificuldades e consegui reingressar no mercado, me recolocar profissionalmente, apenas quando tive a oportunidade de outra mãe que abriu a porta para mim, para que eu pudesse me recolocar no mercado. Lembra da escritora Carolina Maria de Jesus? Que eu te falei lá no começo do episódio? Vou recorrer a uma outra frase dela, que diz mais ou menos assim. Não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. A falta de oportunidades acaba empurrando muitas mulheres negras para a informalidade. E quando isso acontece, fica difícil não pensar em como o sustento de quem precisa de você vai chegar à mesa. E se hoje eu não consegui levar dinheiro para casa? E se eu perder o emprego e não conseguir me recolocar? Essas questões já passaram pela cabeça da Iane. E essa dificuldade, desse medo, essa aflição que a gente tem de não conseguir, de falhar. Eu acho que as minhas maiores dificuldades são essas mesmo. Acho que eu tenho muito medo de não conseguir, até mesmo de não conseguir crescer. A gente tem medo de que uma hora, o que a gente tem hoje, a renda que se tem hoje, não seja suficiente para sustentar uma família. Então, ainda mais como mulher negra, crescer, ascender dentro de organizações é muito difícil. Então, você começa a se questionar se o que você tem vai ser suficiente pelo tempo, né? Por tempo suficiente. Se daqui a pouco o dinheiro vai começar a inundar, vai começar a atrasar conta, vai começar a atrasar aluguel. Porque as coisas vão continuar subindo de preço. E se você não consegue aí manter seus padrões de vida, seus custos, as suas contas com a renda que você tem, você começa a meio que se desesperar, começa a prejudicar a sua saúde mental. Você começa a se sentir muito culpado em relação a isso. Como a gente pode agir sobre isso? Reconhecer os problemas e a bagagem emocional de mulheres negras já é um primeiro passo. É mais ou menos o que estamos tentando fazer aqui, por exemplo. Quando a gente compreende os números e percebe que esse é o grupo mais vulnerável socialmente, fica mais fácil agir sobre o tema. Um segundo exercício é o de ser a rede de apoio de alguém. Mulheres que chefiam famílias sozinhas não são super heroínas, mas sim humanas sobrecarregadas, que precisam de suporte. Se você conhece uma pessoa assim, seja a força que ela precisa. E o terceiro, mas não menos importante, é perceber que o enfrentamento do racismo deve ser coletivo. Você não precisa ser uma pessoa negra para ser antirracista. Se a gente trabalha junto, como sociedade, para agir contra qualquer tipo de opressão, fica mais fácil criar um mundo que seja bom de ser vivido para todas as pessoas, sem deixar ninguém de fora. Diferente da época da Carolina, que começou a escrever nos anos 50, hoje temos informação e ferramentas que podem ser efetivas para promovermos essa transformação. Peço licença para encerrar com um último trecho, de quarto de despejo. Mas o povo não deve cansar, deve lutar para melhorar o Brasil, para os nossos filhos não sofrer o que estamos sofrendo. Que assim seja, Carolina! Essa edição do Semanada fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como quase 3 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está aqui na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Narração e conteúdo, Érica Paixão. Gravação, Rebeca Mingorance e Rafael Oliveira. Edição, Mari Crestani. Direção de arte, Ana Oliveira.